ela é muito forte e agora vamos lá em 3, 2, 1 e... Ah! Ela pegou! Olha só a força desta formiga, com toda a força como se fosse para cortar alguma folha para ela derrubar e levar para sua rainha. Tá dando umas pisgadinhas, não vou falar assim, ai, é uma dor muito forte. Não, mas ela tá tentando rasgar a minha pele. Vamos tirar agora com bem cuidado. Provavelmente vai sair um pouquinho de sangue, eu acho. Olha só a força disto. Arrancamos. Vamos devolver com calma. E prontinho, ó. Ó, ó, essa tá brava. Essa daqui mordeu com toda a força possível. Agora vamos à procura de outros animais nessa aventura selvagem. Ilumina aqui pra mim. Pegamos. Ó, ela tá brava. Abrindo já a boquinha, o tamanhozinho disso. Essa daqui é uma das lagartixas que vocês vão encontrar em sua casa, porque é anormal. Por isso que ela tem o nome de lagartixa doméstica. O que eu mais acho legal nas lagartixas são suas estratégias de soltar o seu rabo. E isso funciona sim, porque eu vejo vários vídeos de gatos tentando matar e ela acaba soltando o seu rabo. E o gato fica tipo, ah, qual que é o animal? Lembrando que sua cauda volta a crescer. Então agora vamos soltar ela, né? Porque já enchemos o saco demais dela. Olha só que legal que encontramos. Um piolho de cobra vermelho. Ó, ele vai se enrolar. Vamos descer aqui. Estamos em um barrancão. Eu acho incrível que ele tem diversas pernas e eles não enxergam. Eles ficam detectando com suas antenas. Isso é uma loucura, porque imagina se nós humanos fossem isso. Nós seríamos todos atrapalhados, certeza. Se vocês verem bem de pertinho, vocês conseguem ver seus segmentos. Que é bem duro. Então eles são bem resistentes. São mais resistentes, eu acho, do que aqueles piolhos de cobra que você acha em sua casa. Porque eu acho que não é normal achar este piolho de cobra vermelho em sua casa. Por quê? Porque ele fica debaixo de rochas, troncos. Então agora vamos soltar ele em busca de mais outros animais. Peguei. Temos um dos carinhas mais legais e simpático tanto quanto você. Você já deve ter ouvido no nome conhecido como aranha-alho ou opilhão, que é o seu nome original. Esses carinhas têm umas pernas longas e o seu corpinho é arredondado que nem os caras que bebem cerveja. Se você olhar bem de pertinho, ele tem uma cara de alienígena. Se você encontrar um animal desse, não tente pisá-lo e nem matar. E muito menos esmagar ele, porque vai ter um odor muito forte de alho. E eu sei que é horrível. Esses animais são noturnos e eles comem fungo e insetos. Uma das coisas mais legais que eu acho nele são as suas pernas, que parecem uns espinhos. São aracnides, mas lembrando que eles não são aranhas. Esses animais vocês podem encontrar ele debaixo de rochas, troncos, pedras e ambientes úmidos. Então agora vamos soltar ele aqui na pedra com cuidado.